Música Galera, beleza? Machine Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera estamos no Gary's Mod Vamos investigar mais um mistério, só que na escola e pelo que falaram tem um ataque, teve um ataque na escola Alguma coisa invadiu a escola, zumbi, algum bicho lá e chamaram a gente pra resolver, né? E quem que tá aí pra resolver? Tá uma BR, né? Pra ajudar a resolver lá Ô, mano, o que tá aí? E essa roupa aí, o que? O alienígena agora? O cara roubaram o meu carro que tava aqui na garagem, velho, cê é louco, mano Beleza, não terminar nem essa garagem aqui ainda Os caras roubaram até o meu carro pra eu não comprar o meu pão com mortadela, cê é louco, mano Acertei, cê pegou 3 reais do vídeo passado, né? Certeza, mano Já passa no canal do Tafam BR, se inscreve e é isso aí, bora pro vídeo Pegamos aqui, ó, na escola, ó o carro do Machine aqui, mano É, o meu carro verdinho Ô, mano, cê tá com o pneu, a gente veio com o pneu furado, velho, cê é louco Aqui furou ali, beleza, ó, já tem bicho aqui Ó aqui, ó, tem cara aqui, ó Foi, nossa Cuidado com esses bichinhos, ó, tem um carro de polícia aqui, mano, chega aí Ih, tem um corpo ali já Eita Ih, deu ruim aqui, hein, mano É, pois é, hein Pegrão, hein, mano, onde cê tá metendo a gente aí, velho, cê é louco Ah, chamaram pra investigação nessa escola, né, tá na garagem aqui já Ó, tem um carrinho vermelho aqui, deixa eu ver o que tem aqui, rapidão Só curiosidade Acho que não tem nada aqui, né? Ó, eu vou guardar minha toalha aqui, mano, beleza? Beleza Ó, olha aqui, velho Ó, nunca se sabe quando precisa ir no banheiro Eu acho que vou pegar um papel higiênico desse aqui, velho, cê é louco, velho Ah, beleza, cara, não tem papel higiênico em casa, cê é louco Cê é louco, velho Ai, tem que levar aí da escola Cara, eu gostei da 12, velho Cadê? Ô, telefone aqui pra ligar pra cê, velho Nossa, os bichos, os bichos tão pulando, bichos tão pulando Cadê, velho? Eita Aí, ó Eita Nossa, teve um ali que ficou atrás da árvore ali Sai da frente, machina, entrou na frente, quase tomou uma balada Ô, se liga Tu gosta de estudar, machina? Tem os livros aqui, ó Java Senhor dos Anéis Cê é louco Eu vou estudar livro Vamos pegar o elevador aqui, vamos ver pra onde é que esse negócio vai Eita, tem um ali dentro, tem um ali dentro Foi Espera eu entrar, ô Nossa, o cara fechou a porta em mim, velho Vamos lá, vamos lá Quase morrer esmagado, cê é louco Tchu, 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 tchu Tem musiquinha de elevador? Eita, já tem bichos aqui, ó Nossa Tem aqui, ó Nossa, tá cheio de bicho O machina, ele vem e fica atrás de mim, velho Nossa É, quer ver? Vai pra esquerda Sai, velho Vai pra esquerda e vira aí Sai de mim Entra aqui na esquerda pra tu ver o tanto que tem Já viu ali? Ô, tem algum jeito de recuperar a vida, velho Eita Já era Eu vou morrer Eu vou ter que passar na lá Ai Nossa Tô com 3 de vida Olha, olha pra direita aqui, ó Calma aí Calma aí Não, mas essa aí não dá certo, essa aí Olha lá Tem que colocar pra direita isso Tá cheio de bicho ali Nossa, velho É um refeitório Ali não é um refeitório Ali é a sala principal Onde fica os armários pra botar os livros Nossa, essas armas aqui tu conseguiu com governo secreto Olha lá, olha lá A fazenda limpa Eu tô de crossbow agora Olha só um tiro Tu viu que eu tiro um ferro? É, ó Nossa, é só um aqui, tá cheio de bicho aqui onde é que eu tô É só um Nossa, onde é que você foi? Eita Eita aqui Nossa, quase que ativei você Achei que tu era um bicho Ah, beleza Confundi um machine com um bicho Nossa, tem muito negro aqui, velho Pera aí Essas pistolinhas em nada, velho Deixa eu ver aqui pra uma sala Eu sei que dá uma volta por aqui Deixa eu ver aqui Banheiro dos homens Tá, tá Eita Tá aberto aqui o banheiro Oi, então Pera aí Você sabe por que que eu trouxe Pera aí Pera aí Ô, tá fácil Seu banheiro é esse aqui, ó Foi no banheiro errado Cadê você? Cadê? Vem cá, cadê Eu acho que o teu banheiro é esse aqui, não é? Dessa porta aí Beleza, mano Será que tem umas meninas aqui, galera? Não tem meninas não, velho Isso é louco Você é louco Tá no banheiro aqui, filho Morri Beleza Você é louco, mano Já voltou aí? Onde é que você tá? Tô no mesmo lugar Pera aí Tô voltando aí Aí, ó Acho que Já tem vários bichos pulando aqui, velho Acho que vai ter que ir pra outra sala Aqui, cadê as portas? Ó, aqui tá muito Ó, pera aí, mano Deixa eu passar aqui, ó No caixa eletrônico aqui, ó Tirar um dinheiro aqui, mano Ah, beleza Deixa eu ver aqui as portas Comprar um energético Nossa, achei uma porta Tem que ter uma escada aqui Nossa, você sumiu daqui Onde é que foi? Cadê você, velho? Você tá na escada? Eu tô aqui Tô na frente da escada Da escada principal Ué, eu tô aqui, ó Aqui em cima Ah, o cara foi lá pra cima Pera aí Nossa, na frente eu errei Cadê você, velho? Tô aqui, ó Tô atrás Nossa, mas tem um bicho no ar, velho Nossa O bicho aqui, o bicho aqui Tem um bicho aqui, ó Cadê? Ele tá aqui Ui, você é louco, velho? Tem uma caveira aí, velho É o bicho Pera aí Deixa eu fechar isso aqui Vai lá, Martinho Ô, o bicho tá brabo aqui Eita Te pegou? Você é louco Tenta entender que eu já era, velho Pera aí Tem como matar esse bicho? É... Vamos ter que... Ué, eu toquei a granada em mim Nossa, eu tô voltando aí Eu fui parar lá embaixo Lá, pera aí Ui Vamos ter que... Eu tô voltando aí, ó Peguei o elevador Ah, quero ver se ele vai resistir É... Falaram que tem esse bicho Na sala de música também Tem que... O bicho não morre, velho Tem que ir lá ver Tem que ir na sala de música ver Vamos lá Pera aí que eu tô voltando aí Que eu tive que pegar o elevador de novo Pera aí Vamos, elevador Abre, fiada Aí, abri o elevador Beleza Pera aí que tá cheio de bicho Aqui, onde é que eu tô? Pô, os caras ficaram me chamando de medroso, velho Você é louco Eu tô uma corajosa Aqui, ó Onde é que você tá? Você tá na sala ali em cima? Não Tô matando uns bichos aqui na... Antes de entrar no... Ah, tá aqui, ó Sério? Pera aí, você quer que eu faça um silêncio na biblioteca aqui Porque você tá querendo acessar o Facebook aqui É, pô Mandar uma foto aí pra galera Ah, beleza Deixaram o computador ligado aqui Beleza Vambora, vai, mano Você fica querendo... Tem que achar a sala de música É uma dessas portas aqui Eu acho que... Deixa eu ver o que que tem nessa... Nossa, sala de alguma coisa aí Que eu não quero entrar aí, não Pera aí Eu só achei uma sala ali que não tem nada Pelo menos uma Pera aí É uma sala de música Será que é aqui ou não? Nossa, essa sala tá trancada Deixa eu ver aqui Eu acho que é pro outro lado a sala de música Cadê? Nossa Ó, a sala de informática Eu não queria computador Cadê? 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 Não queria computador Tá aqui, ó Sala de informática Eu vou gravar um... Vai lá, vai lá, então Meu Deus, velho Beleza de armar A minha não tem munição mais Acabou Atenção, alunos Na aula de hoje Vamos ensinar Como abrir o pente E fazer uma árvore Beleza? O computador aqui Eu vou sentar na cadeia Esse é louco, o cara É professor machine play Cadê? Cadê? É na sala de música Cadê? Deve ser desse lado É a sala de música É na... Não tem nada aqui Essa aqui tá trancada Aqui é o laboratório de química Pra fazer as experiências Ele vai Ô, se liga Tem uma dolly aqui, velho Dá pra gente levar uma dolly Pra comer com um pão com mortadela Você é louco Mó fome aí, mano Você é louco, mano Ó, quebrando as garrafas Ó lá Ô, mano O cara quebrou as dolly, velho Ah, mano Você é louco Deixa eu ver aqui Acho que é... Acho que deve ser Pro outro lado Essa aí tá fechada Essa sala aí Ai, meu Deus Corre, velho Corre É ali Você achou a sala de música Você achou... Eita Pera aí Nossa Nossa, mas que bicho que é esse? Ó, tô cacando tudo Nossa, o bicho não... Agora não vai morrer não, velho Nossa Você é louco Tu viu que ele tem hora Que tipo, a cabeça Não tá morrendo não É Eita Meu Deus, velho Eu queria tentar entrar ali Mas não dá E pior é que não vai ter arma boa pra isso Eu acho que foi Alguma coisa aconteceu Não Ele tá aqui ainda Eu tiro no olho dele Quer dizer Ele não tem olho Mas tu viu que ele tem... A cabeça dele solta ali e volta Oxi Mano, eu acho que é melhor a gente sair daqui, hein, mano Ah, eu vou... Não sei não Acho que eu vou... Vamos pegar o elevador aqui Onde é que você foi? Cadê? O elevador aqui Vamos Acho que vamos ir pra casa Pô, sabe o que a gente pode fazer? Vamos pegar o carro e ir embora, Silvio Vamos embora daqui, velho Ah, mas o meu carro ali tá com o pneu furado Mas a gente rouba outro carro e vamos embora, mano Deixa eu ver aqui Vamos lá Cadê o carro, velho? Ah, tá aqui, ó Ó, vamos pegar esse vermelho aqui, molecada Eu vou embora desse carro aqui, mano Você é louco? Ah, eu vou embora do meu carro Eu vou deixar que não Falou Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau